Daniel Portela, médico-pediatra, vamos falar aqui sobre a faixa umbilical do bebê. E uma mãe perguntou aqui sobre por que não pode usar a faixa no umbigo do bebê. O umbigo do bebê dela está estufado, tem uma hérnia umbilical, provavelmente a gente já fez vídeo aqui. Se não aparecer no card, digita aí hérnia com H, hérnia umbilical Daniel Portela. Lá vai aparecer que eu já fiz vídeo aí falando sobre isso bem detalhado. E aqui a gente vai falar por que você não deve utilizar, tá bom? Antes de começar, a gente se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Isso estimula o nosso trabalho e leva essa informação para mais famílias. Bem gente, o umbigo do bebê em momento algum deve ser abafado. No recém-nascido, o bebê que acabou de nascer tem lá o coto umbilical, aquela porção que no primeiro dia ela é esbrançada, amarelada, até pegajosa, é uma gelatina. E que ela vai desidratando, perdendo líquido e ficando enegrecida, preta, escurecendo com o passar dos dias. Em torno de 3, 4 dias, esse umbigo já vai ficar bem mais escuro. No final de uma semana, esse umbigo está aquela tripinha, aquela apêndice, bem pretinho, já mumificado. A gente chama no processo de mumificação. Em etapa alguma, nem na maternidade, no primeiro, nem até o umbigo cair, você não vai utilizar nenhum tipo de faixa para abafar esse umbigo e nem amarrar gás e nada que possa diminuir a ventilação, a oxigenação desse local, certo? E muito menos aquecer esse local e deixá-lo úmido, porque a pele vai transpirar, vai ter naturalmente uma umidade ali. Então, por que você não vai fazer isso? Você vai, se você fizer faixas, gases, abafando esse local, você vai dar tudo que as bactérias, os fungos querem. Que é um lugar bem quentinho, úmido, aquecido, sem luminosidade, sem oxigenação, sem circulação de oxigênio. Aliás, o oxigênio, ele é deletério, às vezes ele mata muita bactéria. Um lugar sem oxigenação, a bactéria prolifera melhor e consegue fazer mais a putrefação dos tecidos e vai colaborar para esse coto umbilical ser infectado. As bactérias começam a colonizar, infectar e vai crescendo essa infecção, a bactéria se prolifera e aí vai se disseminando. Passa para a pele, passa para os órgãos internos, esse bebê pode ter uma infecção generalizada por causa de uma infecção bestinha que começa lá no coto umbilical, porque a gente usa uma faixa. Aí você vai me perguntar, Daniel, não é o meu caso. Eu não coloquei faixa no umbigo quando nasceu. Eu esperei cair o umbigo, depois que caiu, secou e aí então eu comecei a usar faixa. Existe isso também, porque alguns bebês, uma fração significativa terão hérnia umbilical, que é aquele estufamento do umbigo. O umbigo fica estufado e às vezes se você tiver a curiosidade, você vai introduzir o dedo lá e você vai ver um anelzinho, um buraquinho. Você pega lá e sente a bordazinha, ele fica um buraquinho mesmo. E aí você consegue até introduzir a ponta do dedo. Não tem problema você fazer isso. Você vê que está estufado e você aperta, reduz esse estufamento. Essa hérnia é extremamente comum em bebês e ela vai ficar ao longo do primeiro ano de vida, mesmo sendo grande. A gente não vai mexer em nenhuma hérnia umbilical com menos de 2, 3 anos de idade. Indicar cirurgias, a enorme maioria vai ter resolução espontânea. E aí vem a alegação seguinte, que aparece aqui nos comentários, eu vou aprendendo. O comentário que vem aí a seguir é que, ah Daniel, meu bebê tem uma hérnia muito grande. Está muito estufado. Gente, eu já peguei bebês com hérnias muito grandes no consultório. Estufado desse tamanho, do tamanho de quase uma bola de tênis, muito maior do que uma bolinha de ping-pong. Bem estufado mesmo. E esses bebês vão diminuindo a hérnia, vão fechando, fechando, fechando. Quando chega por volta de um ano de idade, está praticamente fechado aquele buraquinho e aquela hérnia some. Sem fazer qualquer coisa. Sem usar faixa, sem usar nada. Esparadrapo, que é outra coisa que as pessoas colocam. O que você vai fazer? Não vai ter resultado algum. É como um estudo de coorte ou um ensaio clínico. As pesquisas, elas vão observar a medida sendo feita, colocar a faixa e não colocar a faixa. Não há diferença, pelo contrário. Não colocar a faixa, a hérnia umbilical vai fechar de qualquer forma. Sem precisar colocar a faixa. E essa criança vai ter menos complicação. Ela não vai irritar a pele, como eu vejo muito comum. Esparadrapos, moedas colocadas no umbigo, presilhas, pedaços de plástico, cartão. Já vi de tudo. A gente sempre vê mais. Todos os dias eu me surpreendo. Nada disso vai ter benefício. E pelo contrário, vai irritar a pele. Já vi muita irritação de pele, dermatite, porque essa pele fica abafada, às vezes com adesivos como esparadrapo. E infecção local também. Às vezes esse umbigo nem deu tempo de ressecar. Fica lá um granulomazinho úmido. E os bebês ficam com aquela faixa amarrada, dando volta na barriga do bebê. E quando você tira, está com um odor fétido. Gente, eu vejo isso com muita frequência ainda. Porque eu trabalho em maternidade pública, em lugar de baixo nível socioeconômico. Eu faço, eu tenho essa possibilidade de trabalhar em lugares diferentes. E eu vejo que o local com baixo nível socioeconômico, escolaridade e informação, utiliza muito isso. No consultório particular, a gente não vê isso. Porque as pessoas têm mais informação. Então, quando a gente vai lá para a menor informação, eu trabalho como professor também em postos de saúde com alunos. E às vezes em postos, justamente postos de carência, de desigualdade social. E é ali que a gente vê muito isso. E a gente vê essas complicações que eu estou falando aqui de infecções, como muita frequência e irritação da pele. Por isso, são esses vários motivos que você não deve utilizar essas faixas. Além de não trazer o benefício que você está pensando que está buscando, que está querendo, você está trazendo prejuízo para o seu filho. Fora o desconforto, eu vejo bebês amarrados, às vezes com as faixas apertadas, que dificultam a respiração do bebê, incomodam, deixam o bebê irritado. Em clima quente, aquece mais ainda, que eles vão utilizar essa faixa no local do corpo, do tronco, que é realmente aquecido. Então, você pega, passa essa faixa, normalmente essa faixa envolve todo o abdome, no bebezinho. Então, você irrita o bebê fazendo mais calor, aí faz brotueja, faz infecção fúngica nessa pele, por causa das faixas. Eu espero que eu tenha dado uma informação suficiente aqui, e busquei informações práticas do meu dia a dia, do cotidiano, que eu vejo muito, e essa faixa umbilical, e vai aparecer aqui nos comentários, como eu já fiz vídeo antes, até lá no Instagram, Daniel Portela Pediatra, segue lá. Já falei sobre a faixa, mas a gente tem um amor muito grande a essa faixa. A gente não quer se libertar dessa faixa umbilical. E, por favor, gente, se liberte dessa faixa, porque não tem benefício, tá? E tenha prejuízo. Então, vamos tentar aí se libertar disso, porque há uma influência das gerações anteriores. Eu vejo, às vezes, que isso é um presente ou é uma atitude da avó, de uma cuidadora de mais idade, que fazia na geração anterior, e coloca lá o neto, essa cuidadora é uma tia, sei lá, que tem mais idade, que já teve filhos, e utiliza o peso da sua experiência. Nessas comunidades, nesses locais onde a escolaridade é baixa, essas mães sofrem influência, né? Recebem a influência dessa geração anterior. E isso é um fator que eu vejo também muito associado à colocação dessas faixas. A percepção dessas gerações anteriores que faziam dessa forma, cuidavam do umbigo dessa forma, e acreditam que está tudo bem. Aliás, tétano neonatal, antigamente, nessa geração, era muito frequente. Então, um bebê morrer de tétano neonatal era uma coisa corriqueira. Um bebê, uma família que já teve 10, tinha, às vezes, um tétano neonatal, morria disso, justamente pelos cuidados com a faixa, botar essa faixa. Hoje, a gente tem um tétano muito mais erradicado, quase, ainda não é erradicado, mas muito menos frequente. Por isso que não temos tanto ainda a complicação que tinha antigamente. Antigamente, tinha mais ainda. Portanto, vá com jeitinho, tome sua atitude, o filho é seu, não permita que essas gerações anteriores façam tudo da mesma forma, senão você vai repetir erros. E é isso aí, certo? A gente vai mudando, o tempo serve para isso, para a gente fazer coisas diferentes e melhores. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha. Deixa nos comentários aí suas experiências, críticas. Pode afirmar se você gosta da faixa, não tem problema. E compartilha esse vídeo até com a avó. Mostra lá para as outras pessoas, no grupo da família, por que você não está adotando a faixa umbilical no seu bebê. E aí E aí E aí